E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e vamos continuando com o Mega Noob 6, o Mega Man 6, vamos agora fazer a fase do Blizzard Man. Energia Solar, Ilha Congelada, Mestre da Neve, Frozen Island. Bom, aqui eu já vi o vídeo do Gebirge, então eu tenho algumas coisas do Gebirge em mente, vamos pra cá, calma, isso, vou precisar do Fire Blast aqui, eu gastei 2, certinho. Eu achei que ia gastar mais, aqui, não, não, você disse que não ia usar mais isso, você acreditou? Eu vou usar porque sim, sempre fez assim, tá, vamos com calma aqui, eu por um momento achei que ia cair ali. Ok, aí em cima eu sei que só tinha vida mesmo, então preciso me preocupar com isso. Eita, calma aí campeão. Isso, atingi ele ali, quando ele vier, isso, ali só tem vida e vou ficar aqui no cantinho, pra quando ele vier, ele conseguir me causar damage. Eita, olha o quanto dele, ele conseguiu me causar, parabéns. Tá, pega o Power Magma. E... Tudo isso, eu consegui uma vida. Quase perdi uma vida. Quase perdi uma. Isso, soca tudo. Ele socando os inimigos é muito engraçado. Bate ele na parede. Hum, obrigado. Tempos ao lado. Opa, bom. Quase. Um pouco. Um pouco, de novo. Sai. Calma, eita. É... Ele foi de vez. Espera, ele pode voltar ali, mas eu vou ignorar isso. Ótimo... Eu vou precisar usar esse dele provavelmente. Vou comprar um Mega Man que é o melhor. Eita, quase. Eita, vai me atingir aqui. Eu sabia. Ele vai voltar, porque eu... Eu devia ter... Ah, tá bom. Eles vão me eliminar. Eu imaginei. E a vida que eu peguei não valeu de nada. Legal. Quantas vidas? Duas vidas de novo. Tá bom, vai. Perdi alguma coisa. Hum, isso aqui eu posso pegar e usar. Eita. Sai. Eu não vou conseguir pegar ali, né? Eu não vou conseguir pegar. Não adianta nada também ficar farmando ali. Na esperança de conseguir um... Não vai adiantar. Espera um pouquinho. Ah, tá. Ele não vai sumir. Faze. Só pegar a vida mesmo. Tchau. Droga. Era por eu ter ido pro outro lado. Pronto. Uh, obrigado. Se quiser dropar uma arma aí pra mim. Um recarregador de arma. Vai ser ótimo. Não reclamo não. Ótimo. Deixa eles caindo. Ah, o Mega Man dessa cor fica até que bonito. Espera. Isso. Acertei. Ótimo. É. Bem que ele poderia ter dropado alguma coisa ali pra mim mais do que isso. Opa. Espera um pouquinho. Ui. Carrega quando chegar pertinho de mim. Tá bom. Conta como... Eu tô derrotado ele. Tomando muito dano desnecessário aqui. Deixa eu ver. Causa dano? Causa e muito dano neles. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Aqui eu preciso usar o Power de Mega Man. Então... Usa. Perfeito. Eu vou ficar com... O... Canon Flash. Eu acho que é Canon Flash o nome por acaso. Isso acontece. Vamos ver se causa dano nele. Eu acho que causa dano nele. Mas deve ser pouco dano. Hum... É. É útil. Recupera minha vida. Estava precisando mesmo. Gelo e espinho. Duas coisas que não dão certo. Legal que ali tinha... Anos. Hum... Água. Ah... Eu lembro dessa coisa. Arma do Nightman muito útil aqui. Hihihi. Eu vou usar o Nightman aqui. Preciso carregar para conseguir... Hum... Ainda consegui me acertar. Ah... Ele não vai conseguir me acertar. Será que assim eu consigo? Não. Não consigo. Mas o Nightman consegue. Você disse que não usou o Rewind. Vamos usar o Rewind aqui sim. Mas você disse quem iria mais usar? E você acreditou? Eu jogo mal, Mega Man. Esse é o único jeito que eu tenho de jogar. Deixa eu ser feliz. Eu falei que eu ia usar tudo que tivesse ao meu favor. Ah não, aí é sacanagem. Eu apertei para pular e o botão não foi. Nessa daí eu nem considero como trapaça porque o meu controle está com um pequeno problema. Então... Ah, já estou dando uma desculpa. Não, é sério. Essa realmente é sério. Ao contrário, ele está com um problema nos inputs dele. Então acaba dando uns probleminhas aí para mim. Sai, 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 sai. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Eu perdi! Eu queria... Eu queria alguma coisa para mim. Uma vida, alguma cura... Seria pedir demais. Uma cura... Então, o Flash Cannon não tem mais nada. Obrigado. Ótimo. Isso daí também serve. Chegamos aqui de novo. Eu tenho muito medo de acertar limpo. Dei, dois, dois, um e... Ah, realmente? Ó, vamos. Calma. Foi. Você está trapaceando muito. Shhh. Deixa eu ser feliz, por favor. Não incomoda, não. Você falou que não ia usar. Eu sei, eu sei. Desculpa, pronto. Ah, o que que eu tinha... Qualquer raqueza dele mesmo? Eu derrotei o Flame Man. Então, Fire... Fire Blast. É, meio que óbvio, né? Fogo derrote... Derrote gelo. Derrote gelo. Meio que óbvio. O Pokémon já ensinou isso. Opa. Aí. Sai. Ou mania de vira-bola. Eu não consegui causar um dano nele. Não vai ser o Rewind pra poder... Shhh. Deixa. Deixa. Eu jogar. Obrigado. Tá, vamos começar com rasteira. Perfeito, agora... Contra ele. Ah, você já vai começar assim, pô? Aí não, né? Aí não, né? Eu sei que isso não é difícil. Isso. Toma aí foguinho. Isso. Fica assim mesmo. Paradinho. Boa. Eu vou terminar só com o Power de Mega Man. Só pela terceira. Ainda consegui dar o último soquinho. Perfeito. Sabe o que seria engraçado se o Power de Mega Man não conseguisse pular alto que nem o Link quando ele tá com a Iron Boots? Ah, conseguiu Blizzard Attack. Olha, quatro golpes. Interessante. Quatro changes. Seria interessante se fosse que nem o Link. Que aí o Link, se não me engano, é no Ocarina of Time. Que... Se você fizer isso... Tá, completei tudo. Falta aqui a Centaur Man. Hum... Não, na verdade, volta. Não adianta nada eu fazer o Centaur Man. Eu não tenho como... Eu não tenho o Rush Jet. Eu teria que fazer... O... Plant Man. Deixa eu dar uma olhada aqui. Plant Man. Eu teria que fazer o Plant Man. Pra conseguir pegar o Rush Jet. Então... No próximo vídeo a gente consegue o Rush Jet. E aí depois a gente volta aqui pra enfrentar novamente o Centaur Man. E conseguir a letra do Bait. E agora... Vai ser... São quatro letras, né? Então... Hum... Um desses chefes não vai ter. Mas algum deles vai ter. Porque aqui já tem dois. Na verdade, dois deles não vão ter. É, esse aqui não vai ter. Talvez o... Tomahawk... É... Exatamente isso. B, A, E, T. Tá certo. E o Plant Man, ele vai ter o Rush Jet. Bom... É isso. No próximo vídeo nós vamos continuar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nos outros dias para ver os vídeos dos outros membros da EC. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Meu canal principal tá na descrição do vídeo. Que não se queiram conferir. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E a gente continua no próximo vídeo. Agora uma coisinha para refletir no final do vídeo. Do lado direito, onde tem o número 6, tem o Mr. X. E do lado esquerdo tem o Mega Man. Por que o Mr. X, ele está desenhado com uma resolução bem mais... Bem mais nítida do que o Mega Man? Então, né? Fica aí essa... Esse pensamento. Tchau, tchau.